De noite desconfia de tudo o que fez durante o dia De noite desfia de tudo o que a febre do sol Boa dor De noite olha o quarto, caspe nos entratos Nas vás lentos dos rios De manhã recolhe os cacos De noite olho ao céu, quase esquecendo a pergunta De noite acordado, quase querendo chorar do outro lado De noite quebra o quarto e planeja o assalto Finge ali álcool sem moderação De manhã distorce os fatos De manhã distorce os fatos De noite olho ao céu, quase esquecendo a pergunta De noite acordado, quase querendo chegar do outro lado De noite quebra o quarto, planeja o assalto Finge ali álcool sem moderação De manhã distorce os fatos De manhã distorce os fatos De noite o quarto, quase querendo chegar do outro lado De noite olha o quarto, quase querendo chegar do outro lado De noite até o outro lado Obrigado.